situação. E é muito top ver isso. Eu olho pra vocês, eu penso na minha mãe. Minha mãe, ela queria muito, ela me forçava. Ela me forçava, não é o caso de vocês, mas assim, o lance dela era com igreja, eu tinha que ir pra igreja. Aí toda vez que eu vou conversar com vocês é treinar, você tem que treinar. Minha mãe... É tão engraçado, cara, porque nós fazemos isso incondicionalmente, né? E talvez o cara, de repente, a galera que tá assistindo aqui fala, pô, o cara é chato, velho. Os caras só falam isso. Mas tem noção que é assim que a gente consegue às vezes convencer alguém? Todos os dias, no meu Instagram, eu posto o meu café da manhã. E aí um dia um cara me perguntou, um cara do nosso meio, um cara também com audiência alta, Renato, por que todo dia você mostra o café da manhã? Eu falei assim, não, porque um dia eu vou convencer o cara de que a minha dieta me faz feliz. do que eu como, tem prazer, tem sabor. As pessoas olham um atleta de fisiculturismo como a gente acha que a gente abriu mão dos prazeres da vida. Não, cara. Sexta-feira eu fui numa festa de um amigo e eu tirei uma foto com uma taça de vinho na mão. Nossa, choveu de mensagem pra mim. Você bebe? Você bebe? Sim, eu também tomo uma taça de vinho. Eu como uma pizza com a minha mulher. eu vou ao churrascaria, eu vou jantar fora. Eu faço isso. Isso não é a minha rotina. Eu não faço isso todo dia. Mas eu faço isso. E eu acho que esse movimento que houve na musculação desse esporte fisiculturismo acaba trazendo mais gente pra dentro da musculação. Porque o fisiculturismo é a alta performance da musculação, né? Você pega o automobilismo, a Fórmula 1 é a alta performance do automobilismo. A alta performance da musculação e a musculação nós estamos falando de milhões de praticantes. Milhões e milhões de pessoas vão à academia. Não necessariamente elas acompanham o fisiculturismo, às vezes não sabem nem o que é fisiculturismo, mas elas vão à academia. Fisiculturismo é a alta performance da musculação. As pessoas veem, de repente, pô, o que é o fisiculturismo? Ah, aquele cara de sunga lá em cima do palco. Não, aquilo é cinco minutos que ele tem da apresentação de um trabalho feito durante um ano. E do que é feito esse trabalho? De técnica, de treino, de estratégia de nutrição, de estudo do metabolismo, aonde quem acompanha esse esporte acaba aprendendo. Acaba aprendendo a treinar, acaba aprendendo a compreender o seu metabolismo, aprende até a como se alimentar melhor, mas não necessariamente ele quer ser um atleta. 90% das pessoas que me seguem no Instagram são pessoas comuns, que às vezes só querem emagrecer, ganhar um pouco de massa magra, reduzir a linha de cintura abdominal e que está ali no meu perfil acompanhando um profissional. Profissional formado em química, formado em educação física, que também é atleta, mas o atleta ali é só o estilo de vida. Eu estou ali para aprender, para acompanhar o dia a dia do cara, e eu acho que isso vem beneficiando. Eu acho que o fisiculturismo vem beneficiando a saúde, como o Carlão disse, das pessoas. Eu acho isso bem legal e a internet faz isso, né, cara? Eu vim de uma geração, eu tenho 45 anos de idade, eu vim de uma geração que a gente só falava em futebol. eu vou... eu vou... eu vou... eu vou...